salve rapaziada beleza aqui é o Michael trazendo mais episódio aí né do nosso querido PC clássico aí né que até então aí não foi escolhido o nome certo então o nome tá para ser escolhido ainda né não escolheu o nome não não escolheu quero que os inscritos escolham o nome do PC beleza galera vou mostrar só para vocês rapidamente aqui ele está funcionando não em máquina virtual mas sim no próprio PC físico certo no PC antigo né vamos lá é Microsoft Windows XP certo para mim foi um dos melhores Windows que já foi feito para jogos para emuladores não quer dizer jogos modernos mas jogos mais antigos muito compatível muito decente né vamos lá seven pack 3 correto é isso aqui é um pentium 4 galera de funcionando a 2.2.400 gigahertz né 2400 gigahertz correto e ele é 2gb de memória o suficiente para se divertir galera você não precisa de muito para se divertir vocês sabem que meu PC principal ele é um FX 16gb de memória HD de 2TB e pouco não sei o que mais 2TB a placa de vídeo de 4gb mas o Windows 10 não funciona tão bem com jogos antigos você sabe que eu gosto de jogos antigos clássicos né a dificuldade é muito bacana né mas aí dessa vez eu vou mostrar mais um jogos mais um jogo para você galera vou mostrar mais um jogo aqui para vocês que é o Duke Nuke Duke Nuke 3D galera um jogo aqui muito bacana muito maneiro e é para maiores de 18 anos correto não tem nada de sexo naquela época a nudez antigamente era precária é difícil né configuração antigamente era foda nada comprava um The Witcher mas é um jogo de 18 anos pela violência pelo por tudo mas não é um jogo que é tão violento hoje em dia até engraçado um jogo desse beleza não esqueça de deixar aquele like e compartilhar o vídeo para ajudar no crescimento do canal vamos lá executar o Duke Nuke 3D esse aqui se eu não me engano é atômico que tem versão atômica se eu não me engano beleza estou providenciando uma placa nova de não a placa moderna a placa que tem a saída HDMI para poder eu capturar na minha arma vermídea para vocês terem o melhor da imagem então peço desculpa aí pela situação do que no 3D essa aqui é a versão atômica tá escrito aqui ó atenção no jogo temos aqui alguns capítulos aqui são a dificuldade né pizza cake pedaço de bolo less rocks um pouco de duke nuke essa versão do duke nuke galera ela saiu para diversos consoles tal como ps1 é ps1 saiu a versão para sega saturn pc certo e até por nintendo 64 também era só uma versão muito decente por nintendo 64 apesar das políticas honrado ah desgraçado temos uma filha da mãe tentar pegar essa integer aqui mano o vou pegar essa rpg que ela vai ser útil para abrir uma cratera para me passar pela cratera um pouco difícil que eu tô eu não sou muito craque em jogar em pc eu sou jogador de console mas eu tento esforçar aqui para pula desgraçado aí cheguei secret place temos a rpg aqui disponível para nós já vamos aplicar um tiro ali ó e vamos trocar já arrebenteu já vamos entrar pela lateral já mandei um para o espaço a arminha dele foi aqui a filha da... teleportou... morre capeta vou dar uma olhadinha aqui na câmera de segurança tem um candango lá em cima no cantinho vocês preciso prestar atenção aqui ó aqui ó no cantinho desgraçado tal tentar aumentar um pouco aqui opacidade é opacidade essa palavra é opacidade tenta falar bonito fica até pior né véi opacidade cadê a porra resolução brightness aqui ó pronto só mais para vocês entenderem agora vamos dar uma bacana o cara tá aqui no cantinho ó eu acho que quando tem placa de captura consegue mostrar um detalhe aqui ó aquele aqui ó vai arrebentar esse otário agora vamos lá buscar ele eu tô ligado onde ele tá mano pegar mais munição vamos lá quebrar esse otário sangue ele tá ali ali deixa eu ver ele tá aqui aqui dentro desse prédio aí ó opa tem alguém atirando em mim tem alguém atirando em mim aqui vamos aqui galera se vocês quiserem detonado do duke nuke no pc né supostamente é o pc ele tá no cantinho ali ó ele tá bem nessa nessa toma seu cusão nem reagiu ver serviu nem tempo mano ele nem viu mané olha galera isso aqui é o seguinte aqui é proibido para menores por causa dessas figuras aqui ó é hoje em dia não é lá tão grande coisa né mas fazer o que antigamente é o que tinha para janta né mulher e sexo mulher e sexo e agora os rascunhos né mas beleza vamos lá tem um cara que era para ter um cara aqui dentro né velho era o desgraçado e era para ter um cara ali dentro cadê esse filho da mãe ó tô ouvindo o barulhinho dele era para tá aqui dentro desse lixo aqui mano será que o cara não será que o cara não olha toma lixão vocês quiserem recarregar o hp galera só você vim aqui ó quebrar qualquer fonte de água qualquer uma banheiro vaso qualquer porcaria que tenha cadê a porra do negócio outra porra tô em cima nossa tô no hidrante ô caraca vou usar pistola mano ó e vim aqui ó e tomar água com só que eu tô com sangue com sangue cheio aqui galera tá marcando aqui ó o fps tá aparecendo tá marcando 46 fps muito decente para esses jogos aqui que rodavam abaixo de 30 na época muito decente tá meio que era para ter um cara aqui ó vem fala nos dois fio acabou a emo vem vem mete a cara vai vai mete a cara me dá um motivo fazer o fazer o fazer o ultimar exatamente tirou pelas costas desgraçado tem mais um aí que eu sei mais um que eu sei cadê era para ter mais um aqui mano tá atirando em mim mas eu não tô vendo mano ah seu filho da mãe ah tá lá em cima vou buscar ele ó aqui você apaga assim a luz ó ó come bala otário otário ali tem um holograma aqui em cima abriu uma porta pegar a 12 e bala bala na criança de 12 parceiro é atomic health aqui ó olha aí ó proibido para maiores de 18 anos olha aí os motivos ali eu já fui vou na escada aqui tem um cara aqui na escada toma seu lixo ele acertou ainda o babaca vai mete a cara mete a cara otário errei errei o primeiro tiro ainda cartãozinho serve para poder ter acesso a porta lá de cima muito foda esse jogo velho vai seu otário mete a cara aí para mim vai até esteroides galera estamos no cinema ah outro fato interessante galera é o seguinte que teve uma cena aí no não sei se qual foi o país que foi nos Estados Unidos que um cara imitou esse jogo aqui entrou no cinema e atirou contra diversas pessoas usando arma use aí botaram a culpa nesse jogo porra cara acho que o cara que é demente né cara senão a gente não podia jogar nem GTA né mano GTA mata todo mundo viu mas como esse jogo aqui era o jogo mais violento da época né aí botaram a culpa nesse jogo né mano coisa que eu acho uma estupidez danada né acho que o cara aqui é um imbecil toma mete a cara assim que eu gosto olha lá no espelhinho ó acendeu olha lá tá vindo tá vindo tá vindo e se abaixou pra esse aqui é malandro aqui vem otário vem otário aí peijou arma perigosa né vem tem mais um aqui ó cagando cagão toma cagão toma seu cagão damn I look good damn I look good espécie calpa 36 ó damn I look good aqui tem uma mulher morre morre capeta kill me ela tá falando mate me tipo eles colocaram ela dentro de uma bolha sei lá então felizmente tem que finalizar ela né vamos lá embaixo agora pegamos aquele cara que tava lá vamos subir lá e ter acesso ao arcade acessar o arcade que seria aqui arcade vocês não cansa de levar bala né mano eita porra ainda tem nego me atirando morre desgraçado porra porra ainda me atingiu o bagulho mano desceu por aqui como é que abaixa aqui que eu não sei velho bom gastei munição pra baixar os comandos tão meio confusos aqui mano mas tudo bem o jogo ele rola numa velocidade muito maneira vamos lá acesso aqui ó pegamos o cartão lá em cima temos que botar outra arma né vai ver um bicho ali ó vai cruzão mete a cara aí toma de 12 toma toma otário vem toma agoniza desgraçado quem tá atirando em mim quem tá atirando em mim quem tá atirando em mim mano que tá atirando em mim essa porra mano mete a cara aí otário vou pegar vou pegar aquele otário que ficou dentro do ali dentro aquele otário né vem vem ele tava aqui ó eu tava lá em cima e quebrei ele aqui dentro onde eu tô agora tá ligado vamos lá vamos voltar agora e passar de fase aí finalizar um uma jogada clássica no jogo clássico jogando no pc clássico me deixa o like clássico caralho que uma delas a arcade arcade munição aqui no cantinho tinha como abrir aqui ah ah é mano esqueci desse detalhe borra pronto deixa quieto ali vamos continuar ali a missão ali e passar a fase finalizar agora tá lá auto destruction vamos lá tempo de jogo 13 minutos part time 1 minuto e pouco 3d real não sei o que que é time deu 53 minutos beleza número de inimigos abatido por mim né 36 sobraram apenas 2 não sei aonde estão escondidos do bairro da terra número de segredos achados 5 número de segredos perdidos 3 galera eu vou fechando por aqui esse aí foi o Duke Nuke 3D versão do pc jogando no pc raiz belezinha deixa aquele like aí tamo junto até o próximo vídeo valeu forte abraço a todos fui beligo belezinha Tchau, tchau.